Mãe, é meu? Eu sei que é seu, só que você não vai me chupar esse... Menino, espera só um pouquinho, tá? Não, mãe, me dá! Eu olho o que você fez, tudo culpa sua, seu menino, véi! Jéssica, olha aqui, ó, comprei esses picolé... Ah, é meu, não é, mãe? Solta, Jéssica, eu comprei esses picolé, tudo pra você, você pode levar pra sua casa. Jéssica, dá licença, você não vai comer nenhum. Mãe, mas olha o quanto picolé, isso é injusto! Por isso nada, Jéssica, você tava com dois picolé, você não quer dividir com ele. Então, eu comprei esses aqui pra ele, você pode levar pra sua casa e dividir com sua família, tá bom? Obrigada, tia! Mas eu... E aí, você acha que eu fiz certo? Comente!